E aqui estamos para mais um programa, o Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E hoje, conforme falamos na semana passada, vamos dar continuidade ao estudo da sucessão e aperfeiçoamento das raças. Logo após a nossa vinheta. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Almeida, e aqui estamos para dar continuidade a esse tema que, para mim, está me parecendo, está sendo muito instigante. É instigante. A gente analisar, comentar, não só do ponto de vista espírita, mas considerando também o científico, o sociológico, o histórico, para a gente entender. Antropológico. Para a gente entender tudo isso, sem esquecer, Almeida, de que estamos analisando um livro que foi escrito em meados do século XIX. E que a gente não pode fazer uma análise ao pé da letra sem considerar as evoluções interpretativas, conceituais, que a gente precisa acomodar de vez em quando, para que a gente seja o mais justo possível em nossas análises. Não é isso? E essa primeira pergunta é tudo a ver. É importantíssimo. Primeiro, te cumprimentar ao povo que está nos assistindo aí. Um grande abraço para vocês. É uma alegria muito grande ter vocês compartilhando esse programa. Lembrando sempre, gostaram, deem o ok. Não gostaram, digam o que não gostaram. Acima de tudo, continuem nos acompanhando e enviando, né? Se vocês gostaram, para os seus amigos. E se não gostaram, envie para aqueles que são menos amigos, então. Tá certo. Os menos amigos também merecem conhecer o Espiritismo. É isso. Almeida, nós vamos começar hoje a partir da questão 689. Isso. Obviamente, a 688 comentamos na semana passada. Então, na questão 689, o Kardec perguntou se os homens atuais, eu, você, quer dizer, eu, você não. Os corpos. Os atuais dele eram em meados do século XIX. Isso. Se eram uma nova criação ou descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos. Então, trazendo a pergunta para os dias de hoje, nós, eu, Ricardo Honório, Alcira Almeida, os nossos corpos, vamos extrapolar? Os nossos Espíritos também, eles são oriundos daqueles Espíritos primitivos ou eles são uma nova criação? São Espíritos novos, são seres novos? Coloquei uma bomba aí na tua mão, mas você vai desativar. Essa é tranquila, essa é tranquila. Você veja que a gente já respondeu parcialmente semana passada. Verdade. Esse conceito de raça, que é um conceito cientificamente inadequado, ele foi até muito bem utilizado pelo Kardec, porque ele estava tentando fazer o casamento dessa teoria de raças com a teoria que estava, que viria logo a seguir, que é a teoria da evolução das espécies. Do inglês, do Charles Darwin. Charles Darwin, né? Perfeito, perfeito. A teoria da evolução das espécies. E vamos falar daquilo que hoje se sabe e que não se sabia na época do Kardec. Quando esse livro foi escrito, se acreditava que a raça humana teria alguma coisa por volta de sete, oito mil anos. Isso é o que se acreditava naquela época, né? Hoje nós estamos sabendo que é mais de um milhão de anos, né? Mais de um milhão de anos em que os primeiros primatas começaram a andar de duas pernas e começaram um processo de desenvolvimento que veio a chegar no Homo sapiens, né? Homo sapiens sapiens. Hoje em dia, e está aí na internet para quem quiser ver, você vai encontrar comprovação de que uma parcela substancial de nós, que estamos aqui encarnados no século XXI, nós temos genes nendertais. Já ouviu essa? Não. Pesquisem. Parcela extremamente relevante dos seres humanos modernos, atuais, contemporâneos, detém dentro do seu genótipo, ou seja, do conjunto dos seus genes, genes nendertais. Isso já está provado, isso é ciência. Encontraram lá um nendertal, conseguiram de alguma forma tirar lá o... fazer um exame de DNA num corpo daqueles encontrados na medula de um osso, e fizeram comparação com a população atual e provou-se que parcela nós temos esses genes. Ou seja, foram duas espécies, e aí é duas espécies, não é duas raças. Quando nós estamos falando de nendertal, nós estamos falando de um ser mais atarracado, mais forte, ele não tinha articulação que nós temos no ombro, né? Ele não tinha. Mas ele era forte pra caramba. Ele era capaz de encarar um animal selvagem, né? Lutar e matar o bicho, praticamente na unha. Na unha. Praticamente na unha. Então ele andava com um machado, um pedaço de pau, uma lança que ele não arremessava, era uma lança que ele segurava. Porque ele não tinha essa articulação pra jogar um dardo. Ele não tinha essa habilidade motora. Mas ele era capaz de empunhar pra espetar o bicho. Esperava o animal vir e ele segurava aqui. Ou avançar e estocar, né? Nós temos, na população atual, alguns de nós temos genes. Então, respondendo objetivamente a isso aqui. A teoria da evolução das espécies, bem interpretada, bem estudada, explica isso. Que é uma evolução que ocorre em paralelo à evolução espiritual. Então, recomendamos, vamos em Evolução em Dois Mundos, vamos estudar o livro, que ele vai fundamentar o que eu vou falar agora. Nós, seres do século XXI, nós somos o resultado do progresso, o resultado da evolução, o resultado do aprimoramento do gênero humano que acontece há mais de um bilhão de anos. E quando eu falo mais de um milhão e duzentos mil anos, eu estou falando que é os dois lados, é a evolução em dois mundos, na matéria e no espírito. Os nossos perispíritos também se desenvolveram para serem capazes de atuar na matéria com corpos, com o físico, com a matéria mais evoluída. Essa mecânica fina da ação da mão, que o polegar torna possível, e isso está sendo treinado há mais de um milhão de anos para chegar a esse ponto. Para chegar ao ponto de parar de usar uma pedra para usar uma caneta, para ter a capacidade de pegar uma caneta e escrever. Isso é evolução, isso é progresso, isso é aprimoramento. Então somos nós, sim, que já fomos selvagens, mais selvagens do que somos hoje, que vivemos em cavernas, que vivemos como nômades nas pradarias da África. Nós somos, sim, os filhos e netos de Lucy. Quem não sabe quem é Lucy vai ver. É o achado arqueológico, mais... Achar o crânio da Lucy. Achar o crânio da Lucy num rio seco lá na África. Nós somos, sim, os descendentes dela. Não podemos ter dúvida quanto a isso. Os homens atuais são uma nova criação? Não. Nós somos descendentes aperfeiçoados desses seres primitivos. E dentro dessa evolução, né, Almeida? Você comentou, quando você falou do perispírito... Acompanha essa pergunta. Acompanha até para que nós tenhamos uma evolução da sensibilidade mediúnica. O perispírito é extremamente importante no processo de intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, tudo isso está contido nesse processo de evolução, nesse conjunto evolutivo. Bacana. Você já falou bastante. E a resposta diz o seguinte. São os mesmos espíritos que estão voltando para se aperfeiçoarem em novos corpos, mediante o processo reencarnatório. Mas que estão ainda longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que pela sua argumentação, tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem... Eu gostaria só de fazer um adendo nessa colocação aí, né? Nós já estamos falando, desde a semana passada, que os conceitos de raça são inadequados. Sim, sim, sim. Eu preferiria ler essa parte dizendo da seguinte forma. Existem culturas que se sobrepõem a culturas. Substituindo as coletividades que se extinguem, as culturas que se extinguem. Sim. Perfeito. Então, aquela coisa. Existem compreensões de mundo, atitudes, costumes, hábitos que compõem uma cultura, que formam uma sociedade, que dão sustentação à comunidade. Esse substrato de atitudes, de cultura, estão em contínuo aperfeiçoamento, em contínua mudança. E substituição. E vai substituindo o hábito novo, se sobrepõe ao hábito antigo. Exemplo. Era comum, comuníssimo, até mil anos atrás, que um grupo, uma comunidade, ao chegar num território, simplesmente matasse quem estava lá e se sobrepondo. E assumiria aquele terreno como seu. Isso desde priscas eras acontece. Alguém chega, eu estou aqui, essa terra agora é minha. Não, mas eu estou aqui há 200 anos. Ah, é? Toma-lhe uma machadada na cabeça, agora eu sou o dono. Almeida, olha que interessante. E ninguém mais aceita isso. Olha que interessante você dizer isso. Me lembrou de um fato, que se eu estiver errado, você me corrige. Para justificar o que eu vou dizer. Alguém uma vez perguntou se a lei de Italião significaria uma evolução. Foi. Naquela época foi. E alguém disse, é uma evolução sim. Porque num momento em que se eu matasse um boi seu, você dizimaria a minha família? Dizer que você tinha o direito de matar apenas um boi meu, isso já é uma evolução terrível. Enorme. Terrível não, enorme. 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 Isso para dizer o seguinte. Recentemente eu estava lendo que o Império Romano, principalmente ali do meio para o fim, trouxe uma evolução nesse sentido. Nossa, no direito romano até hoje nós somos bancados. Os romanos invadiam, escravizavam, mas não dizimavam o território invadido. Eu li isso e falei, caramba, eu não tinha pensado nisso, porque a gente olha, caramba, os romanos eram maus, eles escravizavam, mas não dizimavam. Não. Então já era... Não havia o menor interesse em extinguir aquela população. Tal qual a lei de Italião já era uma evolução nas relações de guerra. Não dizimava aquela população, escravizava. Eu não estou dizendo que era correto. É interessante que você fala escravizar, e quando, no nosso imaginário, quando a gente fala escravizar... Bem lembrado, bem lembrado. É botar em corrente, agora você não tem liberdade. Não era desse tipo de coisa. Escravizava que agora, agora você é meu súdito, você é meu servo. Você vai pagar impostos para mim. Você vai pagar impostos para mim. Ó, você continua vivendo a sua vida aí. Eu não vou atacar a tua família, eu não vou atacar a tua terra, deixe que você pague imposto. Exatamente. E você pode, inclusive, você pode continuar aí cultuando esse teu Deus aí. Isso é interessante. É. Que a gente esquece disso. No tempo de Jesus, os romanos estavam lá, mas os judeus tinham o direito de cultuar o seu próprio Deus. Do mesmo jeito que os egípcios cultuavam os seus deuses, do mesmo jeito que em outras terras, lá, por exemplo, ali no norte da Europa, onde a cidade moderna de Colônia era uma colônia legionária, os alemães que viviam ali cultuavam os deuses nórdicos. Normal. Veja que há um tipo de inteligência, de sensibilidade daquele império para expandir-se sem aniquilar. E, de certa forma, contribuiu. Você citou o direito, é um fato, mas nós temos inúmeras contribuições, inclusive a própria Igreja Católica. ela é filha dileta do Império Romano. É filha dileta do Império Romano. Exatamente. Constantino, no ano 300, foi quem? 334, né? Ou seja, né? Você vai ter que dizer mês e dia agora. Ah, não. Foi depois da batalha de... Foi ali no norte da Itália, mas não vou lembrar agora. Foi por ali. Então, para a gente ver as contribuições. E eu costumo dizer isso, eu gosto de dizer isso, porque muitas vezes nós somos levados a ver apenas o lado ruim das coisas. É pior. A gente usa o anacronismo. A gente analisa com os nossos olhos, com a nossa percepção, com o nosso julgamento, um evento histórico em que a situação era outra. Completamente diferente. E eu vou aqui me arriscar a botar a cabeça no cipo. Exemplo. Pilatos, lavar as mãos. Pilatos, lavar as mãos, hoje tem outro significado. Quando você diz, estou lavando as mãos, não quero nem saber. Naquela época, a gente estava dizendo, não concordo com o que vocês estão fazendo, eu não tenho responsabilidade sobre esse ato. Eu não concordo com o que vai ser feito. E às vezes é esquecido. É. E eu concordo contigo quando você disse que ia colocar a cabeça no cipo. E tem muitas coisas que... Tem, tem. Para evitar um mal maior, para evitar um entendimento completamente errôneo, é preferível a gente ser mais comedido em nossas palavras. Principalmente porque nós estamos falando e a gente não vai ter a possibilidade de um contraponto com quem está nos ouvindo e dizer, vem cá, como é que é isso? E corre o risco de a pessoa do outro lado da câmera entender 180 graus defasados. Eu não falei, tá, gente? Mas é isso. É isso. Então, é aquela coisa. Continuando a pergunta aí. Não, a resposta. É isso. Então, eu vou substituir a palavra raça. Assim, a raça humana atual, que pela sua argumentação tende a invadir toda a Terra e substituir as coletividades que se extinguem, terá seu período de crescimento e de desaparecimento. Assim como o nerdental teve a época dele e desapareceu, provavelmente teremos alguma espécie, talvez essa seja a palavra, de seres humanos que venha nos substituir no futuro. É interessante, porque eu pessoalmente gosto mais da teoria de dizer assim, os impérios se sobrepõem, as culturas se sobrepõem. Então, nós já tivemos um Império Romano que durou milhares de anos. Você já teve o Império Asteca, o Império Maia, o Império Inca. Nós já tivemos impérios sobre todos os lugares, representando culturas, representando valores, representando uma ética e uma moral. O Egito. O Egito faraônico, a formação das pirâmides, um dia acaba. Um dia aquela cultura, aquela forma de viver, de existir, acaba. E nós aprenderemos formas novas. E lembrando que seremos os mesmos Espíritos a reencarnarem nessas culturas novas. Isso. Não é isso? É. E é assim que termina a resposta. Outras culturas mais aperfeiçoadas as substituirão, descendendo da raça atual, como os homens. Oi? Outras raças mais aperfeiçoadas as substituirão, descendendo da raça, da cultura atual. É. Exatamente, da cultura atual. Como os homens civilizados de hoje descendem de seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. E eu gostaria de dizer que esses homens civilizados atuais, que o Kardec se refere, serão os primitivos para o futuro. Eu vou dizer uma coisa. Um dia desse eu estava lendo a biografia do Bismarck. O Bismarck é do mesmo ser. Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Ele é um fruto posterior a Kardec. De certa forma, não. Ele é contemporâneo de Kardec. Contemporâneo, exato. Porque a guerra franco-prussiana foi logo depois da morte do Kardec. Então, ele é contemporâneo. O Bismarck, na época da faculdade dele, que hoje seria a faculdade, quando ele foi para o college, quando ele foi fazer curso superior, você sabe qual era a diversão deles? Não. Acabou a aula, não sei o quê, vamos tomar uma cerveja. A Alemanha sempre se tomou muita cerveja. Toma cerveja, vamos fazer um duelo. É o duelo do primeiro sangue. Então, era um hábito. Inclusive, nas obras de Kardec, fala-se sobre o duelo. Como uma coisa selvagem. Mas esses homens civilizados contemporâneos do Kardec eram homens que faziam o duelo. Então, na faculdade, quando você estava estudando, era um hábito. E detalhe, continuavam amigos. Ó, desafio você para um duelo. Mas por quê? Não, porque eu estou afim de brigar com alguém hoje. Então, cada um pegava a sua espada e... Esse tipo de duelo não era para matar o outro. Era o duelo do primeiro sangue, first blood. Quando um conseguia arranhar o outro, tinha que sair sangue. Parava a briga, a luta. Mas tinha que ser um talho, não era um arranhão. Porque se fosse um arranhão, cara, não, não estou não, estou muito bem. E continuava lutando. Ah, é porque o talhado tinha que... Tinha que admitir que perdeu. Admitir que perdeu, é. E aquela questão de honra, de luta e não sei o quê. Enquanto estivessem respirando. Agora, imagina como é que esses caras se formavam. Cheio de cicatrizes. E o Bismarck tinha cicatrizes também dos talhos que ele levou, porque nem sempre ele ganhava. Aí eu pergunto, esses são os homens civilizados que o Kardec está falando aqui. É verdade. É verdade. Então, gente, aquilo que era considerado civilização ali no século XIX, hoje nós olhamos que selvageria. E não tem 300 anos. Nós estamos falando de coisa de 170 anos atrás. Considerando a velocidade com que as coisas estão acontecendo em termos de evolução, daqui a 100 anos estarão chamando a gente de... Selvagens. 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 Estes selvagens viviam desta maneira. Os selvagens do início do século XXI. Exatamente. A gente tem que ter essa visão, gente. Espiritismo é isso. É verdade, Almeida. Dá para mais uma questão, Almeida? Acredito que se for bem rapidinho... Eu acho que dá. Então vamos para a questão 690. Sob o ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual, lembrando ainda a questão de raça, são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via da reprodução? Já falamos muito sobre isso, com a moderna teoria da evolução das espécies, com a descoberta do DNA. Hoje a gente compreende como é que as coisas acontecem. Hoje a gente tem o conceito de mutação genética. Caramba, hoje nós temos pessoas que têm os cabelos vermelhos, os ruivos e as ruivas. É uma mutação genética que aconteceu ali na Irlanda recentemente, recentemente em termos biológicos. Em algum momento ali entre o século XVI e o século XVIII aconteceu essa mutação e começou a aparecer gente com cabelo vermelho. Não existia... No tempo dos romanos não existiam cabelos vermelhos. Por exemplo. Então nós estamos em progresso E, sob o ponto de vista puramente físico, os corpos são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos? Precedem dos corpos primitivos. Tudo é uma evolução. Tudo é evolução. Tudo é aprimoramento. Estou tentando lembrar aqui de um livro, se eu não me engano, ao meio da Joana de Ângeles, onde ela diz que o nosso cérebro, o cérebro reptiliano, levou um bilhão de anos. Isso é evolução em dois mundos. É evolução em dois mundos, é? Evolução em dois mundos. Fala da evolução do cérebro. Levou alguns bilhões de anos. É aquela história. Não. Nós, seres humanos, hoje, nós somos a evolução, o ponto atual de um processo evolutivo de 1,7 bilhão de anos. É isso aí. Tudo que nós entendemos como evolução biológica no planeta Terra aconteceu no último 1,7 bilhão de anos. Para a gente chegar hoje. Ao que nós somos hoje. Com esse polegar. Oposto. Com esse dedo oposto aqui. É interessante. A gente não para para olhar. Olha aqui. Ele não é alinhado. O polegar, para ele exercer as funções dele, ele tem que ser oposto. Ele tem que ser capaz de fazer isso. É verdade. Você não consegue fazer. Tenta fazer o mindinho tocar com essa habilidade os outros dedos. Você não consegue. Não vai. Não vai. É isso. Ele não toca aqui o anelar. Esse aqui é quem torna-nos humanos. Que bacana. E a resposta diz o seguinte, Almeida. A origem das raças, mantendo aqui a leitura y-liter, se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todas a grande família humana, qualquer que seja a estirpe primitiva de cada uma, elas puderam se misturar entre si e permitir novos tipos. Interessante que a percepção da evolução das espécies era essa, né? Só haveria evolução pela miscigenação. E hoje nós sabemos que existe evolução também pela mutação. dentro do mesmo ramo, digamos assim. Dentro de uma mesma espécie. Dentro de uma mesma espécie, é. Está certo. E ficamos por aqui, né? Te falei. Vamos ficar por aqui, Almeida. Mas eu te falei, Almeida, no início, de que esse capítulo é muito instigante. Ele é. Essas questões, elas... A gente não fica na mesmice. São coisas que sacodem, te forçam a pensar. Faz a gente pensar. Forçam você a avaliar. Que na hora que você olhar para o espelho, você vira e fala assim, pois é, este ser que hoje aqui se encontra, o espírito dele já animou uma ameba. Pois é. É por aí. Almeida, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abração para vocês. Lembrando sempre, continuem com a gente. Façam seus comentários. Se gostaram, se não gostaram. Mas, acima de tudo, continuem. Forte abraço. Gente, e para a semana que vem, eu vou deixar para vocês o seguinte. O aperfeiçoamento das raças, animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Ou a ciência pode promover esse aperfeiçoamento? Semana que vem, o Almeida vai comentar essa pergunta para a gente. Grande abraço, Almeida. Grande abraço. Grande abraço a todos vocês. Fiquemos todos com Deus. Até a semana que vem. Até mais, gente. Tchau, tchau.